Foi bastante intenso. Nós tivemos operações aqui na área urbana, na área rural, patrulhamentos rurais, em horários alternados. A gente quer salientar a sociedade no meio rural, que serão em horários alternados, a Polícia Militar vai estar passando com o giroflexo ligado, dar um sinal na sirene, para que sejamos isso, que o nosso policiamento é preventivo e ostensivo. Tivemos aqui no perímetro urbano também abordagens policiais, tivemos aqui também patrulhamentos, pontos de estacionamento, mas infelizmente ainda aconteceu postos para consumo próprio de drogas e um homicídio. Ainda vale ressaltar que ainda está ocorrendo aqui em Santa Rita, com frequência, infelizmente, a perturbação do sossego público. A gente pede às pessoas vítimas desse tipo de ocorrências, que se apresente e faça a devida representação contra essas pessoas, o autor seja, que provoca essa perturbação, para que possa ser cessada essa situação, porque trata-se de um crime de representação, que envolve a parte de autoria e a parte da vítima, onde o Estado vai estar atuando. Todavia, faremos o patrulhamento, não vamos deixar de atender, para que isso venha a ser minimizado aqui na nossa região, a perturbação do sossego. E existem os telefones para qualquer tipo de denúncia também? Positivo, nós temos o 64-99-71, esse telefone é do plantão, ele é 64, que é o Estado que nos fornece, mas está com o policial de serviço 24 horas para atender você, cidadão. E o 90 funciona em parceria com a Polícia de Altaraguai? Positivo, eles nunca deixaram de repassar, a gente agradecer também a parceria dos mesmos, que quando recebe essas ocorrências, outras ocorrências atípicas, sempre tem repassado para a guarnição daqui que está de serviço.